Olá, boa tarde. O governo agora está no ar. O Ministério do Meio Ambiente anunciou hoje parceria com o BNDES em projetos considerados estratégicos para alcançar a meta de reduzir em 100% o desmatamento ilegal até 2030 no país. Um deles é o programa Adote um Parque para estruturar 132 unidades de conservação na Amazônia. O BNDES também vai ajudar na operação de concessão de unidades de conservação fora da Amazônia, como os Lençóis Maranhenses e Jericoacoara. A ideia, segundo o ministro Ricardo Salles, é tornar o ecoturismo mais atrativo no país. A meta nossa é de 100% da redução do desmatamento ilegal. Em qual prazo? No prazo contido no compromisso brasileiro, que é 2030. Então, o que nós precisamos fazer? Estabelecendo as estratégias, ano a ano, passo a passo, para atingir o compromisso de desmatamento ilegal zero em 2030. Cada vez mais, a sociedade doméstica e internacional está reconhecendo o que a gente chama de mato, floresta, como um ativo. E, sendo um ativo, a gente tem que cuidar, regular e monitorar. Em outro acordo firmado hoje, o Ministério do Meio Ambiente transferiu 350 milhões de reais do Fundo do Clima para que o BNDES possa estruturar projetos de saneamento e gestão dos resíduos sólidos. Reforço no combate ao crime organizado e ao contrabando. Foi inaugurada a primeira base fluvial da Amazônia Legal, que vai monitorar rios que cortam as fronteiras do país. A embarcação tem capacidade para levar cerca de 60 homens. A base Arpão ficará atracada no Rio Solimões, entre os municípios de Coari e Tefé, no Amazonas. O local é estratégico, já que é considerado uma das principais rotas de escoamento de drogas, produzidas em países vizinhos. E para ajudar nessa tarefa de vigilância e combate ao tráfico e ao contrabando na região, cinco embarcações blindadas e duas lanchas do governo do Amazonas darão suporte a essas ações. Com o investimento de 17 milhões de reais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a iniciativa faz parte do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas, o VIGIA, em funcionamento desde o ano passado. E a região ganhou também a primeira torre de comunicação com rádios, móveis e portáteis instalada em Iranduba. O sistema vai garantir comunicação de qualidade aos agentes de segurança pública que atuam na região. A gente fica por aqui. Essas e outras informações você encontra aqui nas nossas redes sociais e na nossa programação. Até a próxima edição.